Recursos chegaram, hein? Eu vou te contar. Melhorias aconteceram. Teve até a Lanova inaugurada, mas ainda assim, a emergência do Hospital Universitário, mais uma vez, está com os atendimentos suspensos. E os pacientes, claro, reclamam do serviço que não é prestado. É uma erroria do destino? É erro de administração pública? Vamos saber a resposta. Contra aviso, não há argumentos. A placa fixada na porta principal da emergência do Hospital Universitário indica que não adianta insistir. A Cláudia procurou a unidade quando o filho teve complicações por causa do diabetes e perdeu a viagem. O pessoal que estava ali no balcão atendendo, olhou para mim e disse que, olha, está fechado, não tem atendimento, está super lotado. Eu falei, mas que absurdo é esse? Disse para eles que eu não saía dali enquanto não falasse com o profissional da enfermagem e explicasse a situação. Aí ela disse, não, infelizmente não vai dar, está tudo lotado, o pessoal da enfermagem está lá dentro assistindo as pessoas que estão lá sendo atendidas. Eu falei, então vou fazer o seguinte, eu vou chamar a polícia, vou fazer um boletim de ocorrência, porque dessa forma como vocês me atenderam e me informar que simplesmente não vai ter atendimento, e eu tenho que procurar outro local com o meu filho nessa situação, isso não vai acontecer. Eu não vou sair daqui enquanto não conversar com alguém da enfermagem. Aí por muita insistência, que veio uma enfermeira lá de dentro, ela quis me atender na porta ali, eu pedi para falar com ela, e ela falou, infelizmente você vai ter que procurar assistência em outro local. Eu disse, gente, mas vocês não podem fazer isso. Apesar de toda a insistência, a Cláudia teve que seguir com o filho para uma unidade de pronto atendimento. É a orientação que os atendentes dão por aqui, buscar UPAs ou outros hospitais. É que não há espaço físico para receber mais ninguém. A gente não tem mais onde colocar estrutura física para acomodar os pacientes. Algumas vezes, até nessa parte aqui de vidro, a gente acaba começando a colocar paciente quando a gente chega no nosso limite. Quando chega essa situação, não é seguro nem para a equipe, nem para o paciente, a gente manter o atendimento de porta. A situação é de superlotação. A emergência tem capacidade para atender 23 pessoas simultaneamente. 13 em leitos de observação, 8 em macas e outras duas em leitos de reanimação. O setor ainda tem 9 poltronas para aplicação de medicamentos, que não servem para a internação. Aí a necessidade de suspender a entrada de novos pacientes. Já tem sido assim há anos. Na verdade, isso aí já vem se arrastando há muito tempo. Eu tive com a minha mãe doente há mais de anos atrás, precisando realmente. E a gente chega aqui e você diz, não, você tem que procurar outro hospital, porque nossa emergência está lotada. Agora até cheguei ali para pedir uma informação e continua a mesma plaquinha ali que eu já vi há mais de ano. A enfermeira-chefe do setor de urgência e emergência diz que a triagem não é suspensa. Uma profissional fica disponível para atender casos que exijam entrada imediata. Além das situações graves, que chegam via bombeiros e SAMU. Todo paciente que seria classificado como amarelo ou laranja, que são os pacientes que precisam de atendimento com urgência e precisam de atendimento hospitalar, eles são atendidos. O enfermeiro vem, classifica e a gente atende e faz tudo que é necessário ser feito no hospital. Os atendimentos que a gente suspende são os pacientes que poderiam ser atendidos em unidades básicas, em UPAs, pelo médico de saúde da família. Como não dá para controlar a gravidade dos casos que chegam, o hospital diz que não dá para estimar quando a emergência volta a atender. A longo prazo, só a abertura de novos leitos pode desafogar o setor. Recursos para o hospital tem vindo. A instituição comemora, inclusive, melhorias importantes realizadas nos últimos meses, como um novo laboratório de anatomia, uma clínica cirúrgica, duas clínicas médicas e um novo alojamento conjunto, onde ficam as mães e os bebês logo após o parto. O investimento estimado em melhorias, reformas e alterações é de 3 milhões de reais. Com a abertura das novas alas, havia a expectativa de que os leitos da emergência tivessem mais rotatividade. Mas pelo menos 30 vagas de internação seguem indisponíveis porque faltam profissionais. Aprovados em concurso, aguardam nomeação. Desde o fim do ano passado, ninguém mais foi chamado. O reflexo chega na porta de entrada. Eu acho assim, eu acho que emergência hoje no hospital é tudo, né? Eu acho que o povo precisa disso aí, né? Então, fecha definitivo para não caracterizar uma negligência, porque aquilo ali foi negligência. Não prestar socorro, né, paciente que chega ali em busca de auxílio, não deixa de ser negligência médica. Então, eu acho que o povo precisa disso aí, né? Então, eu acho que o povo precisa disso aí, né?